E aí Não vou de vocês é que eu tentei pegar uma arma aqui mas tá assim que tem alguma coisa ali dentro Deixa aí Tô indo no rumo do Alif lá Tá onde Alif? Tô escondido e eu que me rende aqui Eu tô sem nada Tem o pessoal atirando ali ó Gente vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Tem pra mim Tá 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 Ai caramba Desce, desce, desce 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 Eu tô aqui ainda Tem um pessoal atrás de mim. Mas estou indo na direção do Alive. Mas tem gente atrás de mim. Tem uns três atrás de mim. Pai, estou chegando. Não, relaxa. Pode vir. Pode vir tranquilo. Porque eles vão se encontrar com os outros e vão ter que se matar. Não vão focar só em mim. Tá bom então, pai. Vamos pegar o cartão da Alive. Tá. Esquenta com eles não. Cuidado. Tem cinco, seis caras. Tem, 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 tem famoso na área. Rapaz, o importante é eu te pegar ali e sair correndo. Eu só não consigo achar o bendito do carro. Acho que está ali em cima. Ah, já? Então vai rever vocês dois juntos? Não, não. Já vai refutar o cartão e ela é composteada aí. Tá. Deixa eu... Preparar aqui. Tem gente atrás de mim aqui ainda. Eu vou tentar achar a arma aqui. Eu vou lá andar aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Fiquei preso. Que merda. Tô indo na direção de vocês aí. Tem uma atrás de mim, ó. Putz, gastei coisa ali, ó. Posso nem atirar nela, porque eu tô só com a carinha da gaita. Estou fazendo o que? Ei! Ô, ô, pera aqui, pai. Tá chegando? Não, aqui tô atirando em mim. Eu tô correndo. Ah, meu Deus! Tá chegando aqui, pai. Não tenho carro, tô sem nada também. É, vai, 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 vai. Estourei um combustível lá sem querer, ó. Tô vendo cara, tô vendo cara. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Caraca, papai, tá longe. Tá lá em santoário, papai. Aí, papai, dá um de um morrer. Ah? Ah? Ele vai ter de casa, mas tá longe aqui com o meu barco. É, o cara tá chegando. Que droga, chega lá, não. Vai, vai, vai. Ah, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Volta. Tô vendo aqui seu papai também aqui. Tô, tô assim, tô assim, tô assim. Eu vou só me recuperar aqui. Aqui, pai. Dei comida aqui por dentro. Tá. Peraí que eu tô me recuperando aqui. Vamos ver se eu acho que é isso. Aham. Ai, caceta. O gatilho tá manso aqui. Bora, bora. Onde é que tu tá, Alvi? Ah. Vamos lá, vamos tentar. Aqui é bem isolado. Ih, eu ia pegar. Não, não, bora, 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 bora. Eu acho no caminho do caminho. Cadê? Onde é que ela tá? Tá ali, né? Bora. Eu vou pegar o cartão dela, galera. Tá, mas a gente tem que te apoiar, né? Apoia ali, ó. Estamos chegando aí, peraí então Estou indo para aí já Vamos roubar ele para mim agora então Agora procura a alforninha Então tu só abre Só trocar minhas armas aqui Vamos lá Vamos lá Valeu Ale Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É os botes É os botes que estão atirando Já 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 Não atira neles não Vamos embora daqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.